salve salve galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago como baixar e instalar o time de lendas do corintas peço por favor que se gostar deixem aquele like para fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos e lembrando que no final do vídeo tem um tutorial ensinando o passo a passo de como baixar e instalar o time estamos juntos e é deus no comando sempre o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenha gostado. Se gostou deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com amigos. Até o próximo vídeo e adeus no comando sempre. Tamo juntos.